Sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Espera. Pode chegar, vem sentar aqui com a gente nesse sofá pra gente falar mais um pouco de tudo que a gente gosta, né Ian? Tudo que a gente gosta, tudo que faz bem pra gente. Ouvir sobre a vida desses convidados maravilhosos. Hoje o bicho vai pegar, porque assim, primeiro que vieram combinando, ela e ele. Segundo que são taurinos. Isso chama sintonia, sintonia de amigo, sintonia de taurino. Eu tô começando a achar que você tá falando com os convidados antes pra saber o look que eles tão vindo. A gente tá querendo tombar o stylist, porque o stylist ele foge do tema. E aí hoje, essa moça que tá aqui pra conversar com a gente, ela não é nossa amiga. Ela é nossa irmã, ela faz parte da nossa vida. A primeira vez que eu saí com o Daniel, a primeira vez que eu saí com o Daniel, ele conheceu ela. E você dormiu na festa. Eu vou deixar ela contar. A gente já contou essa história, né? Já contamos essa história, mas foi nessa festa que ele dormiu. A gente dormia bem rápido. E daí, de lá pra cá, a gente formou um quarteto fantástico. Porque eu, o Daniel, ela e o marido dela, a gente já viajou o mundo inteiro juntos. A gente já passou o Réveillon juntos e a gente se ama. Ela não podia deixar de estar aqui. E hoje ela vai contar muita coisa pra gente. A mãe da Valentina, a esposa do Ceará e a nossa amiga, amadíssima, super mulher, Mirela Santos. Oi, que bom. Ai, Mirela. Isso não é novidade, né? O Dani dormi, né, amigo? Toda festa nossa, o Dani dormi. Você lembra disso? Você lembra? Qual foi a festa dele? Foi aquele amigo oculto na casa da Patrícia Gaioto. Foi. Lá no Murumbi. Foi, verdade. Eu não lembrava qual, né? Ele relembrou esses dias. Nem eu lembrava dessa... Foi. Porque tu sempre dorme, né? Então... Agora não durmo mais, né? Porque agora eu não bebo mais. Eu tava levando o Daniel pra conhecer meus amigos. Ele chegou, dormiu. Não, mas eu conheci primeiro. Explica. Eu conheci. Conheceu, comeu, bebeu, dormiu. Acordou bravo pra ir embora. E agora não bebe mais. Gente, como assim que uma pessoa consegue beber e dormir? Porque eu, se eu começo a beber, eu não paro mais quieta, né? E você bebeu, Mirela? Ah, não. Eu sou um pouquinho bebo água. Eu sou cachaceira mesmo. O que que tem na sua canequinha? Água. É água pura? É. É. É óbvio que é água. Foram vocês que colocaram. Não, é água assim. Ô, Mii, conta uma coisa pra gente. Não é água, né? Sabia que eu tava... Conversando com não sei quem um dia desses. E a pessoa ficou muito chocada quando soube que você é... Você é manezinha da ilha, né? Sou manezinha da ilha. Porque muita gente jura que você é carioca. Um monte de gente acha que eu sou carioca. Dá onde vem essa história de achar que é carioca? Eu acho que é porque eu morei uns 10 anos mais ou menos no Rio. E eu sou muito influenciável também. Tipo, eu ando com baiano, eu já pego sotaque de baiano. Eu ando no Rio, eu já pego sotaque carioca. Se eu vou pra Minas, eu também já pego. Então, como eu peguei também um pouco o sotaque, as pessoas achavam e acham ainda que eu sou carioca. Mas eu não sou, gente. Eu sou manezinha da ilha. Nascida em Florianópolis. Nascida em Floripa. Ô, Mii, aí conta pra gente. Eu sei de bastante coisa, mas talvez eu confunda a ordem. Você começou como modelo. Comecei como modelo desde os meus 3 anos de idade. Sempre fui muito aparecidinha. Aí pedia pra minha mãe direto que eu queria fazer comercial. E o meu primeiro comercial foi com 3 anos. Só que a minha mãe nunca foi mãe de Miss, sabe? Aquela mãe assim que... Eu falo assim, mãe de Miss. Incentiva. Que fica assim, é que vai, leva a filha pros concursos, acompanha. Minha mãe nunca foi. E eu sempre pedia pra ela. E acabei fazendo meu primeiro comercial com os 3 anos e não parei mais. Fiquei trabalhando direto como modelo. E de Floripa, você foi pra São Paulo com quantos anos? Em que momento foi? São Paulo não, Rio, né? Eu fui pro Rio. Aí eu fiquei um ano lá fazendo curso de cinema e TV com Antônia Mancio. Depois eu fui morar em Istambul, na Turquia. Morei 3 meses lá, trabalhando como modelo. Trabalhando como modelo. E aí quando eu voltei, eu fiquei no Rio. Aí me casei no Rio, enfim. Casei não, fui morar junto. Aí fiquei no Rio uns 10 anos, mais ou menos. Ah, então é por isso que eu acho. E foi nessa época que você se tornou... O primeiro trabalho, depois de modelo, foi a dançarina do Domingão. Não, eu já tinha feito um reality show do Luciano Huck, Amor a Bordo. Mentira! Foi antes, então, do Faustão? Tinha, já. Foi bem antes. Eu não acredito nisso. Aham, o primeiro Amor a Bordo que ele fez. Eu era a Garota Tentação. Isso faz muitos... Bom, não faz muitos anos porque acabei de fazer 15. Aham. Ô Mirella, o Amor a Bordo era aquele do navio, não era? Era. Era isso que tinha um menino lindo aqui de São Paulo chamado Richard? Eu não sei porque... É porque ele namorou com uma amiga minha. Gente, eu não lembro desse quadro. Alguém me atualiza? O que era o Amor a Bordo? Era um reality show que ele tinha feito dentro do Caldeirão do Huck. Eu acho que era Richard. Mas o meu foi o primeiro, que ele tinha feito um. Aí colocou todo mundo na ilha e tal, que era um hotel lá em Angra. E eu entrava uma semana depois, quando todo mundo já tinha se formado. Só que eu entrava no intuito que era eu e um menino, nós éramos o casal Tentação. Mas a gente não era casal. A gente entrava, passava um dia... Você ia pros homens e eu ia pras mulheres. A gente passava um dia lá com eles. Só que pra eu entrar, os meninos tinham que tirar uma menina que já tava lá. E pro menino entrar, as mulheres tinham que tirar um homem pra esse menino entrar. Enfim, o menino não entrou, eu acabei entrando. Aí já deu o shabu, né? A moça que saiu te ama. Obviamente não, né? Mas aí eu entrei e foi o primeiro que eu fiz, assim, na TV. Eu não sabia disso. Nesse momento, você já almejava uma carreira artística. Em que posicionamento? O que você queria naquela época? Desde criança, eu sempre falava que eu ia ser artista. Eu ensaiava o meu autógrafo. Desde criança, eu falava, eu vou ser artista. Eu vou sair daqui. Eu não vou ficar morando em Floripa. Eu vou morar fora. Desde criança. E era um artista de multitalento. Você imaginava cantando, dançando, apresentando. Ah, apresentando. Sempre. Legal. Sempre falei. Por isso que eu entrei no Domingão do Faustão como bailarina. Porque eu queria ver como que o Faustão apresentava um programa. Domingão do Faustão, que era líder de audiência, fazia tudo ao vivo. Falava, não, eu quero ir pra aprender realmente. É mesmo, Mirella. Você foi, então, pro corpo de balé pra... Foi. Mas você é formada em dança? Não, você tem... Não. Não sou formada em dança. Eu sou cara de pau. Pegava a coreografia numa boa? É, como a gente tinha várias coreografias de base, mais ou menos, eu levei mais ou menos um mês pra aprender uma, né, amor? Você não tinha a menor experiência? Mas depois peguei, não. Foi na força de vontade. Eu tinha assim, ah, eu entrava, entrei no jazz, entrei em balé, mas eu nunca fui até o final. Minha mãe que fala, ela quer entrar em tudo, mas ela nunca conclui nada. E aí eu tinha feito, criança, e aí eu fui, fiz o teste, aí eu me joguei e entrei. A beleza tava ali, né, amor? A beleza tava ali. Não, mas eu acho que também é a força de vontade. A pessoa, quando tá com vontade, tipo, no teste, eu me joguei. A mulherada colocava o pé na cabeça e eu não, né? Eu falei, gente, o que eu vim fazer aqui? Tô perdendo meu tempo, né? Porque é óbvio que eu não vou entrar. E aí, na hora do teste mesmo, até o próprio coreógrafo virou e falou assim, tá vendo, ó, isso aí é que é dançar com tesão. Porque você realmente tava com vontade, você não tinha a técnica, mas você tinha a vontade, né? Vontade de dançar. E aí eu me jogo, né, do meu jeito de dançar e tá tudo certo. Foram dois anos. Eu fiquei lá um ano e meio, aí eu pedi pra sair. E por que você pediu pra sair? Eu pedi pra sair porque eu queria seguir a minha carreira. Eu não queria ficar como bailarina ali pro resto da vida e tal. Eu queria conquistar mais espaço, queria trabalhar. Não, eu acho que foi, ela entrou com um objetivo, né? Como ela falou pra mim, uma surpresa, ela entrou pra aprender, tipo, assistindo literalmente de camarote, um dos maiores apresentadores do Brasil, né? Que ele é fenomenal. E vocês viraram amigos, né? O Fausto é uma... É, não, eu amo o Fausto. Eu gravei ainda essa semana. É, teve recentemente, né, participação. O programa dele, eu admiro ele demais. Eu acho ele um mega apresentador, um ser humano incrível. Que é muito difícil achar nesse meio e eu acho ele, assim, cara... Ele é incrível. Foda mesmo. Ô, Vi, aí como que é a trajetória? Depois do Balé do Faustão, qual que é o próximo passo profissional? Depois do Balé do Faustão, eu fiz a Fazenda. A primeira Fazenda. Foi a primeira também? Você é o primeiro elenco da Fazenda? Gente, eu amava. E foi um super turning point. Sou campeã de ratinho de laboratório, aluca. Foi um super turning point na sua carreira. Deu uma visibilidade. Lá eu ganhei um público feminino que eu não tinha. Muito grande. Aí as mulheres começaram a se identificar muito comigo. No meu jeito de ser, né? Louca, engraçada, autêntica. Falar o que pensa. E... Eu acabei conquistando muito esse espaço, assim, feminino. E foi muito bom pra você. Pra mim foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi em 2009 isso. Quem apresentava a Fazenda? Era o Brito Júnior. Brito Júnior. E quem ganhou essa primeira? Dado Dolabella. Mentira que foi a Fazenda do Dado. É, e a Mirella, inclusive... A Dani Souza. Fez uma grande dupla. Que a Dani... É, a Dani Souza. Dani Souza. Ah, não sei se são amigas dessa época. Mulher Samambaia do Pânico. Eu conheci ela dentro da Fazenda. Aí, no primeiro dia, eu olhei pra ela e falei assim... Deita aqui, ó. No meu lado. Vamos juntar já as camas. Já fica aqui. Porque daí tu tem que sair correndo pra pegar uma cama, né? Se não, tu se lasca também. Aí eu falei, deita aqui, deita aqui. Aí a gente juntou as camas. Mas isso é o primeiro contato que eu tive com ela na vida. Eu nem conhecia ela. Tem quantos anos isso, Mi? Foi em 2009. Onze anos. Não, doze anos. Doze, né? Eu não sou muito bom de matemática. Mas aqui, no podcast, dá uma... Ô, Mirella, sabe uma coisa que eu acho muito incrível falar sobre você? E justamente pegando esse gancho da sua história com a Dani, que você, e com a sua fala anterior, você não é uma mulher que... Deixa eu ver como que eu vou falar isso. Você não intimida outras mulheres. Você é linda, maravilhosa, gostosa. E você é astral. Eu acho que isso é o grande fator responsável pelas mulheres que talvez não se interessavam pela sua vida ou que tinham um certo... Ah, não. Ela é muito pra mim. Entenderam que você não compete com outras mulheres. Você... Não, porque eu não tenho isso. Você é segura, né? Eu não tenho isso de competição. Eu acho isso uma coisa ridícula. Tipo, eu vou ficar competindo... E aí, quando chega num reality show e tem duas mulheres muito gostosas, muito bonitas, muito... E você chama essa mulher pra perto de você, eu acho que você desarma, né? E você é assim na vida. Eu vejo que você... A Dani também é muito quieta, né? Então, tipo assim, eu falo... Meu Deus, bicha, reage. Vai, levanta. Vamos fazer alguma coisa. Porque ela é calma. Ela é, tipo, totalmente oposto de mim. Ela é mais calma. Ela é tranquila. Por ela, ela fica aqui parada. Eu falo assim... Bicha, vai! Corre! E ela é do sul também, né? Ela é de Lages. E vocês são amigas até hoje? Somos. A gente ficou um tempo sem se falar. Ah, é? Só sem se falar. Mas eu falava, ela é minha irmã. Eu amo ela. Tá tudo certo. Mas o dia que eu encontrar, eu quero falar. Aí a gente se reencontrou agora, recentemente. Você inclusive postou, né? Falando desse retorno. É, eu nem falei ainda. Primeira vez que eu tô falando, assim. Porque a gente se encontra... Eu fui pra Fortaleza pra fazer o aniversário da Valentina. Como também a família de Será também é de Fortaleza. Seria o primeiro aniversário também que a família poderia estar junto. E aí eu fiz o aniversário lá no Beach Park. E eu lembrei que a Dani... Só que uma coisa já vinha, assim... Aquelas minhas coisas, assim, sabe? Nós vamos falar muito disso. Fala no meu ouvido, assim, do nada. Na vozinha. Aí eu falei assim... Poxa, a Dani tá em Fortaleza sozinha. Tipo assim, sozinha, né? Com a família. É toda uma fase de adaptação. Com três filhos se adaptando no colégio, não sei o que. Ela tá morando em Fortaleza? Tá, porque o Dentinho tá jogando no Ceará. Aí eu falei... Ah, sabe aquela coisa assim que me deu? Ah, deixa pra lá. Aí quando eu cheguei lá em Fortaleza, de novo o negócio. Aí eu e a Aninha, minha comadre, que vocês conhecem. Maravilhosa. Divertidíssima. Quem vê o Minna Real vai conhecer a Aninha. E também no meu Instagram, que eu vivo postando ela zoando. A Aninha... Ai, Miquinha. A gente entrou no assunto de Dani bebendo. Óbvio que a gente já tava bebendo. Aí ela... Ai, para com essa palhaçada. Vamos voltar a falar com a Dani, não sei o que. Eu falei... Amiga, ela nem vai me atender mais. Porque ela já me mandou várias mensagens e eu não tinha respondido. Ela já tinha tentado... Já. Reatar. Só que eu gosto de estar pessoalmente. Eu não gosto de telefone, mandar mensagem, essas coisas. Discutir por mensagem. É, eu gosto de estar pessoalmente. Demora anos para responder, então não pegue pessoal se ela não tiver respondido a sua. Aí ela pegou... Aí a Aninha pegou e ligou para ela. Aí ela começou a chorar. Ai, não acredito, não sei o que. Parou lá no Beach Park. Aí já se hospedou no Beach Park também. Aí ficou todo mundo junto. Porque eu sou madrinha do Bruno Lucas, né? Não teve um motivo muito... Não, não era um motivo muito... Na realidade era um cara que tinha trabalhado comigo e eu já tinha falado para ela. Ela me ligou perguntando. Eu falei para ela e ela disse que eu não falei essa história para ela. Que eu não contei a história do que tinha acontecido. Enfim, a Dani também tem um pouquinho de déficit de atenção, então está perdoada. Aí eu falei para ela e logo depois ela tipo... Ela, não, eu não vou pegar o cara, não sei o que. E logo depois ela tinha recontratado o cara. Entendi. Aí eu falei, ah... Então, não tem como. Quem avisa, amigo é, né? Falei, agora não tem como. Foi uma coisa assim ridícula. Tipo, eu parei de falar. Falei, o dia que eu me encontrar com ela... Só que como a pessoa está trabalhando com ela, eu não posso chegar e me encontrar com ela, né? Aí eu falei assim, depois a gente resolve isso. Você tem essa característica, né, Midi? Você é muito leal... Só. A seus amigos, né? Muito. E você defende cunhas e dentes, você torce, você é uma leoa quando está falando... Quando alguém fala de algum amigo seu, eu já presenciei isso, você abraça. Sempre foi assim? Eu sempre fui assim. Sempre fui assim. Já quebrei muita cara por causa disso também. Porque eu sempre fui de defender muito, assim. E você sentiu que em algum momento não te defenderam ou por quê? Não, aí eu virei pra ela, eu falei pra ela na época. Aí ela disse que eu não falei. Enfim, hoje em dia ela fala, tá doida, tu não falou nada disso pra mim. Eu falei, falei, querida, você tem déficit de atenção, mas eu te falei. Não adianta, porque eu lembro muito bem. Eu no telefone, andando ao redor da minha piscina, falando... E não era nem por causa disso. Eu virei pra ela e falei assim, se tu quiser também alguém, eu te indico. Porque eu tenho uma outra pessoa. Eu posso te indicar essa pessoa. Então não era nem pelo fato dela ter contratado. Aí teve gente que achou que era porque ela tinha feito um canal parecido com o meu. Eu falei, não existe isso. Não tem essa concorrência, né? YouTube, hoje em dia, é pra todo mundo, gente. Não tem mais, não existe isso. E mesmo se... Nunca vem da minha personalidade isso, entendeu? Não tem nada a ver. Eu quero ver todos os meus amigos bem. Estando bem, eu tô feliz. É, isso é totalmente fora de constatação. E aí, só mudando um pouquinho de assunto, pegando o gancho, o canal é um marco na vida, né? O Mina Real. Você é uma das precursoras do reality no YouTube Brasil, né? Foi. Eu acho que foi. Você foi a primeira? Eu acho que foi. Me fala uma coisa. Um dos primeiros canais que eu me lembro que bombaram. São muitos... Já são quantos anos de canal, Mi? Ai, amigo, tu não me pergunta essa coisa assim. Não, ela comprou já quatro casas com o canal. Nossa! Oi, Mirela. Me fala uma coisa. Olha, cadê a escritura, amor? Que eu tô precisando delas. A chave do canal foi virada no episódio da Valentina com a boneca? Porque pra mim aquilo ali foi uma... O Brasil parou. Aquele episódio, na época, eu até parei pra pensar. Falei assim, gente, eu acho que eu nem vou colocar isso. Ah, Júlia. Você lembra da boneca? Óbvio que eu lembro. Que é a menina virando, vou te dar uma porrada? As pessoas podiam associar que era o quê? Eu... Você que ensinava isso. Ensinava isso pra menina, né? Porque sempre a culpa é da mãe, né? As coisas boas sempre são do pai. As coisas boas sempre são da mãe, né? Das mães. E aí, quando saiu, pura surpresa minha, isso aí começou a bombar na internet, Facebook, Instagram... Todo mundo começou a pegar esse tipo. Viralizou, né? Viralizou. Mas a ideia do canal surgiu como? Quem teve a ideia? Eu tive a ideia, porque eu sempre tive esse sonho de fazer um reality na minha casa. Que eu achava que os personagens eram engraçados. Meu marido, que é engraçado, humorista, óbvio. E eu também sou muito agitada, então minha filha também acaba sendo agitada. E os meus amigos também são muito engraçados. Então, quando eu faço churrascada lá em casa, festinha... Abre a porta já pra câmera, assim, ó. Já abre a porta já com a câmera e, tipo, todo mundo se joga lá em casa, literalmente. E entra na palma. E bebem, amanhecem. Então, tipo assim, uma festinha de criança que é pra começar quatro da tarde e terminar como qualquer festa normal, às seis, não, umas oito, né? Geralmente, em buffet, são seis, quatro, seis horas. Terminaria a festa. Na minha casa, não. Termina meio-dia a festa que começa às quatro da tarde. Uma rave da Valentina. E ela, entre os amigos, ela é super conhecida como a inimiga do fim. Ela se orgulha disso e... Eu não me orgulho disso, não. Ela se orgulha disso. E a pessoa que mais fica brava, se você quiser ir embora da casa dela... Quem é, amor? Ela. Você tem que sair fugido. Ela fica de bico. Ela fica emburrada se você for embora da festa. A gente pede o Uber. E aí a gente só despede a hora que o Uber já tá na porta, porque daí a gente tem a desculpa de falar assim, não, agora eu não posso deixar o motorista esperando. Porque se falar assim, eu vou pedir o Uber pra ir embora, acabou. Acabou. Deixa você ir. Eu não tenho esse orgulho, não, de ser inimiga do fim. Eu quero melhorar ainda como ser humano. Eu juro por Deus. Eu ainda vou ter esse limite. Meu marido que fala, por que tu tem que ser 8,80? Uma vez só ele falou isso pra mim. Por que tu tem que ser 8,80? Ou tu bebe, ou tu não bebe. Falei, porque eu sou assim. Tu não me conheceu assim? É. Então, assim, o que que incomoda isso agora? E essas reuniões na sua casa, na casa de vocês, é incrível, porque a festa começa às 4, termina 4 da tarde, termina no dia seguinte, e a gente tá toda hora chegando gente, né? O casting vai mudando. O casting vai mudando. É uma... É assim, ó. É um... Vira um rodízio, né? É um rodízio. Quando tu acha que tá acabando, que tá chegando mais gente. Tem gente que vai embora, toma um banho, volta, vem pro café da manhã. Mas, gente, mas é que lá em casa é assim. Aí chegam vocês, aí daqui a pouco falam, ai, a fulano de tal, a ciclano de tal, tá vindo aí, tem problema? Não, não tem problema nenhum, pode vir. E assim, vai indo. Aí, por exemplo, então vocês, vocês perguntam, aí vem o outro, o fulano de tal, tá aqui também, pode dar pra vir? Vai agregando. Vem. Aí vai chegando. Ô Mi, e nesse início da ideia da concepção do canal, a Valentina já tinha nascido? É... Tava com... Já. Eu já tinha... A Valentina tinha dois anos, eu acho que faz seis anos que eu tenho canal. Nessa época, sendo uma das precursoras, tanto de canal, quanto de mãe com canal, e mostrando a filha, né, a... Não só a filha, mas assim... A intimidade. A intimidade, né, da família. Você lembra de ter sofrido algum tipo de crítica, preconceito, você ouviu muita coisa na época? Não crítica, mas no começo me perguntavam muito, tipo assim, ai, tu não tem medo de estar mostrando teu filho, porque antigamente... Antes, eu acho que as pessoas não mostravam muito os filhos com medo por motivo de segurança e tal. Só que como eu também tinha feito um outro reality, vira ela vai ser mãe na Record, no Hoje em Dia, eu já tinha mostrado toda a fase da minha gestação. Aí eu falei assim, agora não tem por que eu ficar escondendo o rosto dela, porque todo mundo também tinha interesse, quem estava acompanhando o reality queria ver o rostinho dela. eu falei, não tem por que eu ficar escondendo. E outra, a gente vai estar no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu cheguei de paparazzi, a minha filha vai estar brincando na praia, eu vou esconder minha filha, eu vou tirar minha filha da brincadeira dela, porque ninguém pode ver o rosto da minha filha, eu não acho justo. E também não acho justo com as pessoas que acompanham a gente, que são nossos fãs, que gostam da gente também. Querem, né? E acabam querendo, é, porque... Participar, né? Participar da nossa vida. Aí eu falei, ah, eu não tenho medo disso, não. Então, obviamente, a gente tem medo de dar segurança. Então, eu sempre expliquei pra minha filha, e será como se defender, se alguém chegar com um doce, oferecendo um doce, ou um desconhecido querer levar ela pra mostrar um cachorrinho, por exemplo, coisas assim, de segurança mesmo, que a gente ensina pra ela, pra ela nunca ir com alguém que chama ela porque é um desconhecido. E o que eu vejo ao longo da sua carreira, pelas pessoas, muitas pessoas que eu vejo que te admiram, que te acompanham, é que ao longo dos anos você foi só agregando públicos diferentes, né? Então, você mesmo falou que quando você participou da Fazenda, você atraiu um público mais feminino, e esse público feminino foi amadurecendo com você, porque ele viu você se tornando mãe, viu se tornando esposa, então foi te dando ali um outro tipo de identificação pra esse público, né? Aproximando, né? É, o meu maior público mesmo é de 20 e pouco a 40 e poucos anos, assim. E é legal que você mostra a sua realidade, assim, cuidando de coisas, dando dicas de como cuidar da casa, você mostra você lá com a mão na massa, passando... É mineral mesmo. Aí a mulherada fala ela com essas unhas, ela não faz nada, ela é dondoca. Imagina, amor, a unha voa, que a mão eu meto na faxina mesmo. É pura verdade. Aí eu vou lá, ligo pra ele, ele vem acertar minha unha, pelo amor de Deus, que já voou. É uma super dona de casa. Meto a mão, faço churrasco. Com toque de limpeza, com toque de limpeza, tá? Porque ela... Você gosta, né, de limpar. Gosto. Eu amo a casa limpa e organizada. É verdade. Odeio casas sujas, gente. Ai, não dá. Não tem como. Ô, Mi, e conta pra gente uma coisa. que horas que o Ceará entra na vida? Como que foi esse encontro de almas? Foi na festa de 30 anos da Sabrina, lembra? Lembro. Você chegou com o Matheus nessa fera. Foi na festa de 30 anos da Saá. Eu sentia que eu ia ficar com ele. Não sei porquê. Vocês são juntos há 12 anos? 11. 11. 10 casado. Eu sentia que eu ia ficar com ele. Ainda no dia eu fui me arrumar ali no MG. Eu e o Thiago Fortes. Quando o Thiago morava lá na Tietê, lembra? Saí andando na rua que eu falei com o Thiago, falei assim, Thi, não sei porquê, mas eu tô sentindo que hoje eu vou ficar com o Ceará. Ah, que você ia ficar com ele? Vocês já se conheciam assim de vista? Oi, tchau. A gente era do mesmo escritório da Sato. A gente é do mesmo escritório até hoje da Sato Rao. A gente era colega também de emissora que ele trabalhava na rede de TV na época e eu também. Só que assim, oi, tudo bem? Como é que tá? E tchau. Nunca nada, ele nunca tinha dado em cima de mim, ele nunca tinha dado nenhuma cantada. Nenhuma brecha. Nada, nada. Eu senti. Eu tenho essas coisas assim de vez em quando. Essa sensibilidade. É, meu único acerto pra mim, né? Pros outros eu acerto muito, mas pra mim foi meu único acerto. não sei se foi tão acerto. Brincadeira, amor. Pelo amor de Deus. Brincadeira, amor. Que eu sou brincalhona, gente. Aí... A mentira. Aí eu virei e eu falei assim, ah, eu tô sentindo. Enfim, cheguei na festa, encontrei a dona Kika, que é a mãe da Sabrina. Aí ela virou pra mim, ai, tem uma menina tão do bem, tem um coração tão bom. Ai, eu acho que você combinaria com o Ceará. Falei, opa. A dona Kika foi ocupido. Ela já tinha falado isso. Ela jogou. Ela jogou pro universo. É, o Deus usou ela pra, tipo, abrir meu olho mesmo. Tipo, pra confirmar. Que benção. Aí, depois, eu encontrei Mafará, que é o melhor amigo do Ceará, que é um grande amigo nosso. Foi até meu padrinho de casamento e nós também do dele. Gente boníssima. O Mafará com a Ju, que é a mulher dele, e ele virou e falou assim, ai, Mirella, tu é uma menina tão bacana, tem um coração tão bom, uma energia tão boa. Eu acho que você seria a mulher perfeita pro Ceará. Na mesma festa? Eu falei, bingo. É Deus. Me dando a confirmação. Gente, que coisa, né? Aí, ele chegou umas três horas da manhã na festa. Já tinha combinado com a Rony Macedo. Que quando o Ceará chegasse, era pra falar que o Guaraná chegou. Na época, eu inventei, assim, o Guaraná na hora. Tinha um código. Tinha um código, porque tinha acabado de me separar. Era o... Você tinha acabado de me separar? Eu tinha acabado de me separar. Então, tipo assim, se eu ficasse com qualquer pessoa, eu iria sair. Aí, eu virei pro Rony. O Rony, lá vem... O Ceará deu um beliscão. O Guaraná chegou. Eu falei, onde tá? Onde que ele tá? Ele falou, tá lá no hall de entrada. Eu falei, já vou lá. O Guaraná chegou. Eu fui no banheiro, obviamente. Fingi que fui no banheiro pra passar na frente, aí... E o cabelo você fez como? Ah! Tá louca. Então, quer dizer que você tomou a iniciativa? É, eu passei... Aí eu amo, gente. Eu fui atrás, né? Tá vendo? Aí ele me chamou, a gente começou a conversar. Eu me fiz presente, né, Mi? Aí a gente começou a conversar, aí tava acabando já a festa, eu falei, onde vai continuar a festa? Love Story, não é? Eu lembro disso. A gente foi pra Love Story, foi mó galera, aí eu entrei no carro do Matheus Massafera, eu falei assim, cola agora no carro dele, porque hoje eu vou ficar com ele. E eu nunca tive isso com ninguém, só com ele. Foi um encontro de almas, né? Deve ser, amigo, deve ser de coisas de vidas passadas que eu tinha que acertar nessa vida. Me fala um pouco mais dessa sensibilidade, Mi, você sempre teve essa... O que que é? É uma... Porque a gente... Você, inclusive, já fez isso comigo, né? É. Você prevê algumas coisas, você sente, você ouve, como que é isso? Então, amigo, eu não sei porque eu não trabalho isso, né? Mas desde pequena, minha família inteira é católica, muito católica, minha avó era muito católica. E eu ia sempre de curiosidade, tipo, tem uma cigana ali que fala umas coisas, eu vou lá ver. Ah, tem um que joga carta ali, eu vou lá ver. E todo mundo sempre falava que eu tinha que trabalhar minha espiritualidade, mas eu nunca trabalhei isso. Porque minha mãe nunca deixava, minha mãe falava, o dia que tu começar, tu vai ter que ficar, vai ter que abdicar de certas coisas da tua vida, graças a Deus, que a minha mãe teve essa intuição de não deixar. Não graças a Deus, mas tipo assim... De te alertar, né? É, de me alertar, porque tu abdica várias coisas da tua vida, né? Não é uma brincadeira, é um negócio muito sério. E eu já sou, ah, daqui a pouco eu já cansei, eu vou fazer outra coisa. E aí eu tenho isso, tipo, eu sonho, às vezes, eu tenho o sonho de revelação e no outro dia, no outro dia, eu acordo, acontece. Por exemplo, a primeira vez que eu entrei no consultório do Dani, por exemplo, era uma salinha pequenininha, que eu nunca me esqueço. Eu entrei, eu falei assim, não sei se tu vai acreditar no que eu vou te falar e não sei se tu acredita, mas isso aqui é muito pequeno ainda pra ti. Foi mesmo, me arrepiei. Isso aqui é muito pequeno pra ti, eu tô te vendo, eu não sei se tu vai pegar um andar inteiro, ou se tu vai pra uma casa, eu tô vendo uma coisa muito maior, mas assim, uma coisa que sai da minha boca, que eu não sei porque, da onde é. Aí ele, ah, jura? Exatamente isso, foi no primeiro momento que você entrou, era na clínica no Oscar Freire, tinha 40 metros, e foi a primeira coisa que ela falou, eu nunca vou me esquecer. Deu dois anos, ele aumentou, nem dois anos. Depois de dois anos a gente foi pra Cristiano, que já era maior, bem, maravilhoso. E depois, graças a Deus, esse ano pra cá, nessa clínica chiquérrima. E assim, Emi, várias vezes você tem essas, esses... Do nada, o doutor André também, o meu médico, né, que ele é nutrólogo, ginecologista, de hormônio, que ele coloca os meus chipzinhos, maravilhosa. Pra eu ficar up. Aí, uma vez, eu encontrei o doutor André e a mulher dele, eu virei pra ele, pra mulher dele, eu falei assim, tu tá grávida? Aí ela assim, grávida, e eu, não, tá louca? E doutor André, pelo amor de Deus, minha amiga, agora não, a gente tá com missão da vida aqui em São Paulo, nem pode pensar em engravidar. Falei, escuta o que eu tô te falando, só se eu não tiver santo, eu falo assim, umas coisas assim... Você tá brincando, só se eu não tiver santo, tu tá grávida, se tu não tiver grávida, tu se cuida, porque tu vai engravidar e eu vou te dizer mais, vai ser uma menina. Não, deu um mês, ele me ligou, bruxa, oi? Ana, Alexia tá grávida, e vou te dizer mais, de uma menina, e tá previsto pra nascer no dia do teu aniversário, eu falei, misericórdia. E que hoje chama Mirella, não, tô brincando. Não, eu falei, tinha que ser Mirella, eu falei, tinha que ser Mirella o nome dela. Ele não, é a empresa. tá aqui aberta a tendinha da Mirella, tá gente? Ela abre um tarô, ela joga um... Não, tô brincando, mas que legal, né Mi? Quem me deram. Eu posso dar esse testemunho de que realmente você tem essa sensibilidade. Eu sou muito linguaruda também, né, então vai ficar... Sabe o que eu tô lembrando aqui, eu tô parando pra pensar, né, porque às vezes eu fico viajando aqui pra lembrar de alguma história, e eu tô lembrando que eu não cogitava em conhecer pessoalmente, e você me falou uma vez lá na varanda que você achava que eu combinava com a Lívia Andrade. Você lembra disso? Ó, nem lembrava, tá vendo? Você falou, eu nem conhecia a Lívia, e a Lívia hoje, além de uma grande amiga, a gente tem, enfim, projetos, trabalhamos juntos, é, e você falou isso mil anos, eu não conhecia, não tinha nem mesmo ciclo de amigos. É, tá vendo? Que loucura! Puxando o gancho que você falou dos seus hormoninhos e do Dr. André, eu queria falar um pouquinho, revisitar um pouco toda essa história da sua relação com a estética. Por muito tempo, você cultivou aí uma legião de fãs mesmo, por todo o seu... Todo mundo queria saber o que você fazia, qual que era a sua alimentação, seus treinos, você fez grandes propagandas e campanhas, né? Desde shakes, suplementos, foi aí uma musa, podemos dizer, uma musa fitness, né? Por um tempo. É, eu sempre treinei, né? Eu não me considero uma musa fitness porque eu não sou a pessoa realmente fitness, né? Uma pessoa realmente fitness. Mas você já foi? Fitness, ela não bebe, não come um monte de besteira que nem eu como, entendeu? Eu tento, tipo, como eu não consigo ter essa vida tão saudável que nem você tem, que eu amaria ter, mas eu não tenho. Saudável igual a minha também. É, não, porque tu é pudim que nem eu, pudim de cachaça. E dá com milanço, que a gente adora comer. Então, eu não consigo ter essa vida, mas como, muito saudável, mas eu sempre treinei. então, e eu sempre mostrei isso, eu treino, obviamente, o dia que eu piso o pé na jaca, no outro, eu vou me controlar, porque daí, se eu ficar pisando toda hora na jaca, não tem como, né? Não tem como, tem que ter um... Tem uma compensação, né? Tem que ser uma balança. Não pode ir muito para um lado, nem muito para o outro. E eu acabei, tipo, adquirindo mais ou menos esse público por causa disso. Porque eu sempre mostrei, então, por mais que eu vá treinar, puta da vida, porque não é uma coisa maravilhosa, né? Tu ir lá pegar peso, não é, vamos lá. Só a Graciane Barbosa que ama, eu acho. Porque eu não consegui, assim, ficar... Ai, vou... Ai, que delícia. É. Ai, vou comer uma salada, que delícia. Uou! Já não tenho sabor. Para ter aquele sabor, eu vou ter que tacar um molho. Um franguinho. Então, quando eu começo a... Ai, eu vou fazer uma salada, eu falo, ah, já perdi a fome também. Porque eu não consigo fazer essas coisas regradas. A não ser que eu pegue lá o Ipe Aranha e falo, ah, Ipe, manda um detox. Fazer um detox. Aí eu faço uma semana de detox. Porque a minha fome é de... Taurina. De... De Taurina, é isso que eu ia falar. Coisa gorda, sabe? Assim que... Você gosta de comida de verdade. É. Amo, amo uma rabada. Na real, já viu várias vezes você comendo o café da manhã. É uma refeição. Ah, depois da cachaça, então? É uma macarrão, uma coca-cola. Não, mas várias vezes à noite ela não come. A gente se mata de comer e ela não come. Porque na hora que eu estou bebendo, eu não consigo comer. E posso falar que você bebe? Pode. Cerveja com energético. Também gosto. É uma misturinha. Ela toma cerveja com energético. É a primeira pessoa que eu conheço que faz isso. A única que eu conheço que faz isso na vida. Ela já descobriu uma também que faz isso. E uma bala específica que ela chupa. Um house. É, você é muito regrada. Poderia ser patrocinada, viu? Pela cerveja, pelo energético. Atenção, patrocinadores, a gente está falando aqui. Por favor, é. Ela tem um ritualzinho dela, né? É. A cervejinha com... Mas você sempre teve essa história da sua imagem muito relacionada com o fitness, né? Com a saúde e com a coisa da praia também. Eu lembro... Eu sempre lembro de você bronzeada. Teve um negócio do concurso de biquíni? Não teve? De Floripa? Eu já fui... Já fiz o Garota Verão, mas não ganhei. Isso. Não ganhei. Aí depois eu fui Garota Band, que é um concurso que tem lá em Floripa também. Aí eu ganhei. Aí já tive... Fui Garota Poliposition Build, que é a Fórmula Renault Copa Clio. Aí eu ganhei, ganhei um carro. Meu primeiro carro que eu ganhei foi com 18 anos. Isso em Floripa? E eu senti... Falei antes. Quando começou o ano, eu virei pra minha mãe em janeiro e ia fazer 18 em maio. Falei, mãe, eu estou sentindo que eu vou ganhar o meu carro até o final do ano. E não são vocês que vão me dar. Eu vou ganhar o meu carro. Em dezembro, eu vim fazer a final, participei lá em Floripa, ganhei lá em Floripa. Aí selecionavam mulheres do Brasil inteiro. Eu vim pra São Paulo, na final em São Paulo eu ganhei o meu carro. Você tá brincando. Em dezembro. Que incrível, Mi. Ô, Mi, você fez playboy? Fez? Eu ia falar agora. Ah, é? 2007. É uma playboy... Naquela época de auge da playboy. Imagina, ela fez a playboy dar no ninho escorrendo no peito. É uma coisa icônica. Jura? É durar, não é? Era um chambinho, né? Era um sorvete de chambinho. Picolé de sorvete. É um surto a playboy. Já dei uma cuspidinha. Ah, você... Não é... Não, amor. Por isso que foi perfeita. Porque eu cuspi. Conta um pouco dos bastidores desse dia. Você tava nervosa? Como foi? Foi durar, né? Foi durar... Não, foi o Maurício Narras. Maurício Narras, maravilhoso. Com o Marcinho Vicentini. E o Silvio Jorge. Marqueador maravilhoso. Só um time também inacreditável. É, inacreditável. Eu, desde pequena, minha mãe falava assim, ah, essa menina nunca vai ser problema pra ela pousar na playboy. Porque eu sempre andava pelada dentro de casa. E o meu irmão, como é mais velho, ele falava, menina, vai colocar uma roupa. Pô, eu chego em casa, ela com a casa toda aberta, dormindo pelada, em cima da cama. E aí, quando eu recebi a proposta, eu falei, ah, vou fazer. A proposta era muito boa, de cachê. Aí liguei pra minha mãe e falei, eu vou fazer a playboy. Que momento que foi esse, me, da playboy? Foi em 2007. Aí eu ganhei aquela capa dupla, que era também histórica, né, que tu abre e vira um pôster. Aí eu fui e fiz. Na época, a Flávia, sabe a Flávia da... A Flávia Costa. Aí manda... Óbvio, claro. A Flávia que era muito com o Léo Dias, com o David Brasil. A Flávia veio me acompanhar nas fotos. Aí, na hora que ele... O Maurício virou, a gente primeiro faz as fotos de divulgação. Aí ele virou e falou assim, tá, agora pode tirar a roupa. Aí eu... A Flávia, ai, tu quer uma champanhe? Tu quer alguma coisa? Tá nervosa? Eu falei, amiga... Eu vim aqui pra isso. Eu assinei pra ficar pelada. Agora eu não posso ficar dando show. A Flávia tava mais nervosa que você, então. Eu tava mais nervosa do que eu. É porque ela é dramática também, né? Ela faz tudo... É, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E na época, você teve alguma preparação especial? De corpo, assim? Você fez alguma dieta? Ah, é mesmo? Era tudo... Tentei, né? É? Fui na minha... Na minha horto molecular na época. Eu falei, ai, pelo amor de Deus. Eu falei, que tá maravilhosa pra Playboy, não sei o quê. Mas aí não adianta. Tipo, um dia antes, já abri uma mega lasanha e me atraquei porque eu não tava mais aguentando ficar na dieta. Ou seja, o metabolismo abençoado, né? Foi numa boate, né? Era um club, né? Tipo, uma coisa... Foi na época do... Era uma balada que tinha aqui. E é meio inspirado em... Na Madonna. Na Madonna, né? Confessions. É, no Hang Up. Lá daquele... Confessions on the Dance Floor. É, do Albu. Não é? O Hang Up que ela criei, o clipe que ela fez. É, isso, a música. Que era com patins, polaina. É isso mesmo, Hang Up, é. Era. Muito lindo. Foi, foi incrível, assim, saiu. E aí tem essa foto icônica do... Do Chambinho, é. Mas como você é? Você que cuspiu. Pra mim tinha escorrido de verdade. Nada. Você que teve a ideia? É, na hora... Tem que fazer foto, né, amigo? Tem que inventar alguma coisa. Vou ficar só com o Chambinho, assim. Não tinha como, né? Muito bom. Isso é um divisor... A Playboy também é um divisor de águas, né, Mirella? Na época era um divisor de águas, né? A mulher fazia a Playboy. Era um evento, né? As capas da Playboy. E as festas, lembra das festas que tinham? Que saudade, né, dessa época. E como que... Saudade, né? E como que a relação... Eu fico pensando, assim, que triste, né? Porque, de uma certa forma, eu acho que a gente evoluiu muito, mas em outros aspectos... Hoje em dia... Não existia nem internet, assim, de vazar as coisas. Hoje em dia a história do pudor, ele pega nos pontos de... Muito chatos, né? É, tá muito chato. Tem muita coisa chata, tipo... Antigamente, já falando de 15 anos atrás, né? Você fez em 2007 a Playboy. O politicamente correto de hoje em dia tá muito chato. Quando entra nesse assunto... Tem coisa que eu prefiro não falar, porque, enfim, eu não sou muito... Não estudo muito. Mas quando entra nessa coisa do pudor, do sexo sem ser vulgar, eu acho isso tão chato. E a relação que a pessoa tem com o nu, né? É uma coisa muito louca. Então, tipo, antigamente, tinha um glamour, tinha a coisa de você fazer a revista, uma equipe maravilhosa, conhecer lugares maravilhosos. Hoje em dia, parece que a gente... Deu vários passos. A gente já nasceu pelado. É, é muito louco. Eu acho que a maldade tá na cabeça do ser humano. E a vulgaridade também. Então, desde a época da Bíblia de Adão e Eva, o que que eles andavam? Pelados. Então, assim, eu acho que a maldade tá na cabeça da pessoa. Por exemplo, ah, porque uma mulher é gostosona, ela não pode usar um decote, ela não pode usar uma saia curta, um short... Qualquer mulher, né, Mirella? Gostosona ou não? Ela tem que ser abordada? Não! Não precisa. Não pode, né? Eu acho que a maldade vai da cabeça do ser humano. E isso não negativa ou anula a intelectualidade da mulher, né? Claro que não. Não é porque ela... A intelectual não pode ser sensual e vice-versa, né? Tem nada a ver. A gente levanta muito esse assunto aqui, Mirella. Todas as mulheres que sentaram aqui, de uma certa forma... É até um assunto curioso, porque, de uma certa forma, todas as mulheres que já sentaram aqui falam de algum momento crítico negativamente com relação à moda. Ou porque é advogada e não pode se vestir com uma roupa chamativa, ou porque é muito baixinha e a roupa... Ou porque é gorda e não tem roupa que caba. Como que é a sua relação com a moda? Você, em algum momento, sentiu que você precisou se encaixar num perfil pra ser mais respeitada? Com relação à vestimenta? Preconceito? Como que é isso? Mas isso aí tá até chato. Tipo assim, por exemplo, meu marido é humorista. Super humorista. Ele fala assim, meu, eu tô até perdendo a vontade, às vezes, de fazer humor, porque não pode brincar com nada. Tu não pode mais fazer nada de brincadeira. E com a moda, voltando até a pergunta que tu tava falando, eu tive que me encaixar muito. Você se lembra, né? Quando eu comecei a andar com vocês. Lembra, né? Eu morava no Rio de Janeiro. Eu lembro rapidinho, só que na primeira noite você quebrou um tamanco que eu amava de acrílico. Sambando às cinco horas da manhã em casa. Do Fernando Pires, de acrílico. Que ela sambou, mas enfim, desculpa. Pelada também. Pelada, eu, você e Thiago Fortes em casa. Viramos a madrugada. Foi. Que eu quebrei o salto dele, amor. Ele quase chorou. O salto dele de acrílico. Ai, desculpa. E eu, como eu morava no Rio, morava rata de praia. Vivia na praia. Amo se eu tivesse a oportunidade de estar toda hora na praia. Nem que se fosse meia horinha. Lá eu fazia isso. Nem que fosse meia horinha. Eu ia pegar um sol. Eu vivia preta. O terror do doutor. Meu Deus. Agora eu entendo. Da onde vieram as manchas. Cara no sol. Só faltava passar óleo. Literalmente. Só não passava óleo porque minha pele já é muito oleosa. Já nem precisa. Ai, dava pra fritar um ovo. Ai, eu me vestia mais... Era cafona. Bem cafona. E quando eu comecei a vir pra São Paulo, eu comecei a ficar mais inteirada na moda. Tipo, eu comecei a me interessar mais. Me interessar mais. Eu não acho que é cafona. Eu acho que era outra fase, né? Mas enfim. Era o batom snob. Aquelas coisas, né? Fica bem preta. Fiquei bem preta com aquele olho azul que eu usava lá. A lente eu implorava tanto. Eu falava, Mirella, por favor, tira a lente. Uma lente azul. Exatamente. Usou a lente azul muitos anos. A lente azul, aí me deu a louca também e acabou. Não quero mais, tirei do dia pra noite. E acabei me inteirando mais. Tipo assim, ficar mais interessada na moda. Mas eu não tenho stylist. Meu sonho ainda é deixar o Ian todo dia no meu quarto, lá sentadinho. É só chegar no close e falar assim, amor, eu tenho que sair agora. Qual o look? Qual o look? Mas eu já te vesti algumas vezes. Já. Inclusive o casamento da Dani Souza. Foi, verdade. E no seu casamento eu não te vesti, mas eu dei vários palpites. Foi. Casamento maravilhoso. Em pontos, né? É. Tá sentindo. Foi pontual. Em algum momento na sua carreira, você sentiu que te colocaram num lugar, numa caixinha, ou te posicionaram de uma forma que você mesmo não se reconhecia? E que você teve que fazer aí uma mudança? Uma época, muitos anos atrás, quando eu comecei a vir pra São Paulo, a minha empresária, ela virou, ela falou assim, porque a gente tava meio que fazendo direcionamento da minha carreira. E aí ela virou, ela falou assim, ah, tu tem que mudar também a sua forma, tipo assim, de se vestir e tal. Foi o único momento, assim, que eu senti que eu falei assim, não, agora eu vou mudar. Então tá bom, agora a gente, eu vou mudar, eu vou fazer toda essa trajetória sozinha, mas eu vou querer também ser reconhecida por isso. Então meu trabalho vai aumentar também o valor. E eu acabei fazendo isso sozinha. Uma estratégia, né? Uma estratégia. E é muito legal como a moda tem esse poder, né, Ian? É, mas eu acho que o mais importante, mais do que o poder, é como que a moda serve pra registrar, né, as fases. Você vê, ela acabou de falar que ela era rata de praia, aí ela mudou a relação dela com a moda por um motivo de estratégia. Isso é muito incrível. Construção de imagem, né? É construção de imagem, estratégia. Construção de imagem, exatamente. É um foco, né? Você... É branding, né? É uma marca nova. Porque uma pessoa que tá no showbiz, né, uma artista, ela... A hora que ela entende que a forma que ela se veste... E todas fazem isso, né? Tu sabe disso, tá contratado direto. Fala sobre você, você abre as suas portas pra tudo. Pra o mercado publicitário, pras presenças, pra tudo. Então, assim, é muito incrível. Mas uma coisa que eu acho muito foda da Mirella é que, enfim, das pessoas que... Geralmente, as pessoas que têm mais uma boa relação com a moda são pessoas que são bem resolvidas com o seu estilo. Até porque você não pode usar uma coisa no qual você não saiba carregar. Que você não gosta. Porque eu acho assim, até se você tiver cafona... O que é cafona? Pra você é uma coisa, pra mim é outra, pra ele é outra. É que a gente já não tem isso, né? Até se você tiver cafona e se você estiver acreditando naquilo, você segura. Então, você, independente da moda, sua personalidade tá sempre superior, entendeu? Eu acho isso incrível. Cada um de nós é uma marca. Você é uma empresa, eu sou uma empresa, ela é uma empresa. E marcas, empresas, pra se manter no mercado, elas têm que evoluir, elas têm que mudar ao longo dos anos. Então, as roupas que você vestia há anos atrás faziam sentido naquela época pra marca que você era naquela época. Conforme a gente vai mudando nossa trajetória, galgando novos espaços, querendo atingir novos públicos. Igual o vinho, né, amigo? Vai mudando, vai atualizando o rótulo. Vai ficando melhor, né? Enquanto mais velho, mais melhor. Mas é legal que a gente tem esse poder, né? Tem muito a ver com a questão do nosso amadurecimento, com as experiências que você viveu, as coisas que você foi vivendo e decidindo, não, isso aqui eu quero viver mais, não, isso aqui já tá bom, eu já aprendi, agora eu quero viver mais pra parte de apresentar, de reality. É porque tudo querendo ou não é em torno da imagem, né, amigo? Por exemplo, ah, tu é dermatologista, chega aqui na tua clínica, não tem uma clínica igual a essa, as pessoas já começam meio que julgar. Isso já é do ser humano. As pessoas querem, levantam uma bandeira tal de, ah, não, é todo mundo igual, não sei o quê. Só que isso já é inerente ao ser humano, as pessoas ficam reparando. Então ficam reparando, ah, se a gente tá bem, se tá bem vestida, se tá bem de corpo. Existem essas cobranças. Por mais que a gente queira normalizar... Existe essa ditadura, né? Existe, né? Não vamos ser hipócritas, né, gente? Eu falo hipocrisia até porque o povo acaba cobrando. Ô, Mirela, e aí... E principalmente quem trabalha com imagem, as pessoas acabam cobrando. E você é muito astral, o tempo inteiro você tá lá. Como que a Mirela, como que você... Eu sei, eu acho que eu conheço muito de você, mas eu te vi poucas vezes triste. Como que você lida com esses julgamentos? Você fica triste? Você se permite... Não, eu não fico triste. Você sai de cena um pouco? Não, eu posso ficar triste, obviamente, tipo, coisas relacionadas a mim, do meu dia a dia. Não, sim, eu falo com hater mesmo. Mas não com hater, não. Se eu estiver bem virada no girar, ai, amor, eu vou lá e eu já dou minha respostinha. Meu marido que vive brigando comigo, ele fala, não dá palco, não dá palco. Tu tem que segurar esse teu ímpeto. Ah, agora eu vou falar mesmo. Quer ver? Você responde, Mire? Ah, eu respondo. Quando eu tô bem virada no meu girar, que tem uns dias, assim, que eu acordo bem maravilhosa. Que eu falo que eu fico, acordei já virada no girar. Aí eu acabo respondendo. Mas não... Mas você já foi cancelada? Nada que me afete. Você já foi, sofreu cancelamento? Cancelamento? Não. Não, não. De ter que ficar um tempo afastado? Não. Não, né? Nunca. Nunca. Graças a Deus. É, porque o que eu lembro... Meu Deus, tenho até medo. Já até sei o que tu vai falar. Já tenho até medo. Do tombo. Ah, do tombo. Ah, não. Os memes são os melhores, gente. Eu ia falar que tem sempre um meme. O tombo é muito... Não tem cancelamento. É só meme de... Do tombo, nossa, por cair. É do ensaio técnico. Memorável. É um dos primeiros memes também. Quanto a coisa... Precursora dos canais de YouTube. Você foi precursora, né? No digital. Mas tinha uma pessoa só, que eu queria até conhecer essa pessoa, que ela gravou. A imagem é péssima, que a gente não consegue uma imagem boa. Mas todo carnaval, essa imagem, ela volta. Eu nunca vi um meme brasileiro mais repetido do que esse. E eu posto ainda, e o povo começa a rir ainda. Eu falo, gente, o povo ainda rir disso. Ô, Mi, vamos falar um pouquinho da maternidade. O que que ela mudou na sua vida? Ah, mudou tudo. Valentina veio, assim, pra tirar o meu coração do meu corpo. Você sempre quis ser mãe? Eu falava que eu iria ser mãe. Mas na época que foi, eu não imaginava que seria. Como eu sou 10 anos mais nova que o Ceará, eu virei e falei assim, não. Ele já tá com 40. Eu vou, vai tá fazendo 40. Eu vou liberar pra gente ter filho, então, logo. Porque daí depois fica até mais difícil pra ele, às vezes, acompanhar, né? Ter pique, né? Porque criança tem que ter pique. E aí eu liberei. E em três meses eu engravidei. Vocês participaram. Ian, participaram. A gente tava em Miami, né? É. A gente tava em Miami. Ainda o nome, eu sempre falei, antes de conhecer o Ceará, eu sempre falei, se eu tivesse uma filha menina, o nome dela seria Valentina. E o Ceará, antes de me conhecer, ele falava a mesma coisa. Você tá brincando. Aham. Ainda eu lembro que no carro, quando saiu o exame de sexagem fetal, né? Pra eu saber o sexo. A gente tava em Miami. E eu já fui fazer o enxoval, tipo, com uns nove semanas. Nove, doze semanas. Louca, né? Ansiosíssima. É, os três meses são de risco, né? Os três primeiros meses. E você não tinha falado pra ninguém, né? Não. Aí o Ian virou e falou assim, ai, coloca linda, linda Muniz. Aí eu virei, Bi, e se for feia? Mas eu vou chamar linda, chega aí. É, é a lidade, né? Não é porque eu sou mãe que eu vou ter que passar a mão na cabeça. Falei, e se ela não ser feia? É mesmo? Diga aí, linda Muniz. Todo mundo vai achar que eu tô zoando, né? Sim. Aí eu falei, não, vai ser Valentina mesmo. Deixa que tu não lembra disso? Valentina, se você tivesse tido. Tu ainda assim, tu é louca, menina. Tá falando da tua filha. Valentina, você é linda. Tu ainda começou a gritar no carro, tu é louca, menina. Tu tá falando da tua filha. Eu lembro que você foi me buscar no hotel. Que a gente, você e o Ceará, vocês estavam de carro. E você foi me buscar no hotel. E aí a hora que eu entrei no carro, você virou pra trás assim. E aí ela contou. Que era menina. Era uma menina. Não, ela contou que tava grávida. Eu não sabia que tava grávida. Você contou tudo ali, eu acho. Que tava grávida e que era menina. E tinha saído o resultado que eu tinha pego pela internet. Eu acho que você só... Eu acho, não. Você só falou depois do terceiro mês, não foi? Foi. Pra imprensa. É, acho que ali era... Não. Até pros amigos. Ela ficou quietinha ali, né? Eu acho que... É, aí eu comecei a comer demais, né? Aí já estavam percebendo que alguma coisa de errado tinha, né? Porque eu só engordei 30 quilos. Engordei 30 quilos. E o melhor é que me contaram, eu não acompanhei essa época, mas me contaram que foram te visitar na maternidade e quase rolou um bolão achando que você não ia voltar. Que ela não voltava. Era uma aposta, aquela mulher. Era um baiacu. Eles ficavam tudo me zoando, porque iam tudo lá pra casa, era época de copa, eu fazia churrascada, não sei o quê. Eles falavam, come linda, tá magrinha, né? Come. Porque assim, meus próprios amigos fazem o próprio bullying comigo, entendeu? Aí come linda, vai ficar magrinha, tá bem magrinha, pode comer mais. Eu falava, olha, vocês estão tudo lascado, porque a menina vai nascer e eu vou ficar magra rapidinho, vocês vão ficar tudo gordo. Não deu outra, lembra? Então, quantos meses pra voltar? Em dez dias eu tinha... Não, em menos de uma semana eu perdi dez quilos. Em um mês eu já tinha perdido dezessete. Ao todo, uns dois, três meses. Você já voltou ao peso normal. Mas não era nem de dieta, não, nada. Era um processo mesmo, não é de... Eu, na amamentação, eu não conseguia comer. Me dava muito enjoo. A mulherada, tipo, romantiza, né? A amamentação. Mas eu passei muito mal. A minha mãe ficava desesperada, porque eu não conseguia comer nada, viu? Tinha um enjoo absurdo quando eu dava peito pra ela. De enjoo mesmo, assim, de embrulhar. E a minha mãe falava assim, minha filha, tu tem que comer. Eu falava, não consigo. Mas você não teve nada de depressão pós-parto, né? Daquele baby blue, não teve nada disso? Não. Eu não tive, mas depois de uma época eu comecei a ficar meio que estressada. Eu acho que eu devo ter tido um pouquinho, assim, depois de um ano. Mas eu não deixei afetar, sabe? Eu abstraía. Mas eu comecei a ficar meio que, tipo, sugada, sabe? Eu me senti sugada pra baixo. Mas eu acabei não falando, assim, pra ninguém, nem pro meu marido, nada. E fui, me levantei sozinha. E você se sentiu em algum momento, ou se sente ainda, sente algum tipo de cobrança desse papel de mãe perante outras mães? Cobrança? Cobrança é diária. Nasce um filho, nasce uma culpa. Aí, às vezes, eu me culpo de, ai, porque eu poderia estar dando uma atenção pra ela no tempo que eu tive que sair, tudo, toda mãe se culpa. Tipo, ai, porque eu briguei, aí já se culpa. Então, eu sinto, assim, que quando a Valentina nasceu, nasceu a minha culpa, sabe? Assim, tipo, eu fico toda hora me cobrando por causa disso. Alguma coisa em relação a ela. Aí, tudo já começa a se julgar. Tipo, ai, eu acho que eu sou uma péssima mãe. E eu acho que a maioria das mães tem isso também. Tanto que a Sabrina, quando eu tava grávida, eu virei pra ela e falei assim, bem-vinda ao Clube da Culpa. Aí, esses dias, eu tava até vendo uma matéria dela, ela falando, ai, eu me sinto culpada, não sei o quê. Falei, ó. Isso, e como que você vem trabalhando isso, Mi? Amigo, na agitação, né? Ah, mas tanto, já passou, vamos. Aí, eu vou lá, dou carinho pra ela, já dou atenção. Vocês são muito parceiras, né? É, vocês são muito parceiras. Ela é muito grudada a mim. Ela é muito grudada a mim. Você acha que ela vai seguir o caminho do pai e da mãe? Ela vai pro artístico? Então, não sei. Ela é muito espontânea também, né, a Valentina? Ela acaba sendo muito engraçada, rápida. O pai já faz o próprio bullying dentro de casa. Então, a gente acaba fazendo. Ela é leonina, né? Bullying, assim, brincando com ela. Ela é leonina. Mas, eu não sei. Esses dias, ela fez um desenho no colégio. Tipo, como você se vê no futuro? Ela fez ela, tipo, cantando. Aí, eu falei assim, eu falei pro Ceará, eu falei assim, cadê a aula de piano? Ela devia estar fazendo aula de piano e de canto. Cadê? E o Ceará, não. Então, agora eu vou contratar a professora pra poder dar aula pra ela. Mas vocês nunca quiseram colocar ela... Porque eu lembro que se especulava isso, né? Quando ela viralizou, falando assim, será que ela vai ser uma nova Maísa? Será que vão colocar ela já num programa desde cedo? Teve algum tipo de convite ou de sugestão pra isso? Ah, sempre chamaram ela e tal. E a gente sempre preservou isso dela. Tipo, ah, quando ela entender e ela quiser, aí a gente apoia. A gente apoia ela em tudo. Mas eu não vou... Eu não queria nem eu e nem ele. A gente queria, tipo, infiltrar ela nisso. Pra, tipo, você vai ter que fazer. Vai lá, entra no palco. Tanto que ela nunca foi, assim, em palco, num programa de TV e tal. Que a gente nunca deixou. A gente pode gravar uma mensagenzinha dela e tal. Mas ela também nunca manifestou, por enquanto, essa vontade. Ai, quero... Não, mas a hora que ela manifestar, a gente... Vai apoiar. A gente vai super apoiar. A gente quer que ela seja feliz. Independente do estilo de carreira que ela quiser. E eu acho que ela... Imagina, eu conheço desde sempre, né? Desde que ela tava... Tava na maternidade. É, passei... A gente tava lá. Eu, Thiago Adorno, Fernando Bento. A gente passou lá. A gente... Chalana. Acompanhou tudo. Chalana. Mas a Valentina... Dá pra ver que ela curte fazer os vídeos com vocês ali, né? Tem só no TikTok que ela curte. Mas na vida real, ela é mais reservada, assim. Ela tem a... Ela tem uma certa dificuldade. Ela gruda com as amigas, é. Como todo mundo tem, né? Quando não conhece muita pessoa, eu também sou um pouco tímida. Ninguém acredita quando eu falo. Mas eu sou. Você chega num lugar que eu não conheço muito bem as pessoas, tal. Não conheço ninguém, eu vou ter uma certa timidez. Ela tem essa certa timidez. Mas eu acho que isso é normal do ser humano ter. Mas ela se joga também. A pessoa já começa a desafiar ela. Ela já tem a resposta na ponta da língua. Eu atazando, né? É. Ela sabe de todos os meus amigos. Ela conhece, ela fala. Tudo. E ela se inspira muito em você, né? Eu tô vendo, tipo assim, meu Deus. A gente vai acompanhando. É looks, então? É misericórdia. Meu Deus. É uma mini-me. É uma mini-me. Se fala assim, amanhã a gente vai sair. Daqui a uma semana vai ter tal festa. Ai, mãe, que roupa eu vou. Eu pensei que o look tal, tal, tal. Ela já vai pensando no look. O sonho dela é ela ter o cabelo do tamanho do seu, né? Não, o cabelo dela tá comprido. Já tá assim? Já tá quase na bunda. Não, tem uma foto recente que ela amirela, assim. É look, é maquiagem, é bolsa, é safado. Super maidosa. Aham. Ô, Mi, tem uma coisa também que eu admiro muito e que você faz. Até porque a gente já participou desse momento. De você tira alguns dias do ano pra fazer uma viagem só você e o Ceará. A gente já presenciou, a gente já viajou junto. Várias vezes. E é legal, né? Acho que pra todo casal que tem filhos... Ter esse momento. É um exemplo de ter esse momento. Apesar de que a gente também... Tem gente que vai lá e critica e fala... Ah, mas cadê a Valentina? Já criticaram. Já. Me conta de onde surgiu isso e... Como que você tenta preservar essa relação de marido e mulher com o filho, assim? Não ficar perdido só na imagem de pai e mãe? É, eu sempre falei pra ele. A gente vai ter que sempre ter o nosso momento. Porque acaba no dia a dia, no cotidiano. Fica só a família, aquela movimentação inteira. Eles já são agitados pra caramba. Então, eu falei, a gente sempre vai ter que tirar uma vez ao ano, pelo menos, pra gente ter o nosso momento. O momento de casal. E aí ele, não, tudo bem. Aí a Valentina era pequenininha, mandava pra... Ficava com a minha mãe, com a minha família toda lá no sul. E que a minha família continua morando em Floripa. Eu mandava ela pra lá. Ficavam lá todo mundo. E a gente viajava. Quando ela começou a entender o Réveillon, aí a gente sentiu falta. Foi onde a gente parou de viajar. É. Os casais. A gente... A gente sempre viajava no Réveillon. É, aí eu virei e falei assim, não, agora eu queria passar também o Réveillon com ela, porque ela tá entendendo o Réveillon. Aí ele assim, ah, eu também. Aí a gente meio que parou pra ela passar o Réveillon junto com a gente, pra entender, pra ela saber. A simbologia, né? E aí agora... Aí a gente ficou um tempo sem ter a viagem só de casal. Agora no... Eu fiz 10 anos de casada. E o Sarah me fez uma surpresa. A gente acabou indo pra Dubai e Maldivas. E foi incrível. Renovaram votos, né? Renovamos. 10 anos de casamento. Mostrei lá no meu canal. Você amou Maldivas? Amei. Mas me fala aqui uma coisa, uma curiosidade. Eu vou te perguntar, porque eu tenho intimidade. Tem que transar todo dia na Maldivas? Amor, tem um monte de coisa pra fazer lá em Maldivas. Não, porque eu tenho uma amiga... Tem restaurante lá, eu fiquei bebendo o dia inteiro. Eu tenho uma amiga... Eu tenho uma amiga que foi passar a lua de mel lá. Juro por Deus. E ela falou pra mim que ela achava que ela ia separar na lua de mel. Porque ela falou que era um tédio. Que, tipo assim, era só... Ah, não, amor. O hotel que eu fiquei lá era maravilhoso. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem um monte de coisa pra fazer. Dá pra ir, tranquilo, então. Ah, é maravilhoso. Eu ficaria o mês inteiro lá, amor. De você, pesa muito pra mim. Porque a gente tem um estilo parecido de viagem. A Mirella é pauzão pra toda obra. Ela anda, bate pé o dia inteiro. Não tem frescura de restaurante, nada. A gente vai a todos os lugares. Se tiver uma barraquinha de cachorro quente, amor. A gente vai com fome, a gente vai pra ali e vai comer mesmo. A gente tá feliz. Adora o shoppingzinho, né, amiga? E eu e o Daniel somos muito parecidos em viagem. A gente se dá muito bem viajando. E a gente não é roteiro romântico. A gente é até mais aventureiro. A gente já fez viagem de aventura. E eu nunca passei pela minha cabeça, tipo, Maldivas. Ah, não. Tipo, imagina. Amor, tu vai amar. É mesmo? Foi a viagem dos sonhos. Não é a... Não é monótono. Não, o lugar é incrível. É mais bonito ainda, pessoalmente, do que pela foto. Quando tu pega aquele hidroavião, que tu olha lá de cima, parece que o mar tem luz, refletor embaixo. Que é um turquesa, que é surreal. Eu nunca vi isso. Em Putacana tem um mar maravilhoso. Cancun tem também, incrível. Faz o degradê, né, dos tons de azuis. Mas lá é, assim, incrivelmente incrível, assim. É um lugar, assim, que eu amei. Eu falei, eu ficaria aqui o mês inteiro. É mesmo, né? Aí tu pega a bicicleta, sai andando. Pô, a ilha era enorme. Então eu ia pra um restaurante, aí parava. Aí tinha um beat club. Aí parava no beat club, tudo do hotel. Aí via o pôr do sol na frente do beat club, com uma rede, passando o tubarão embaixo. Café da manhã, passando o tubarão. Arraia. Você volta, então. Tá vendo, Daniel? Areia branquinha, fininha. Pode combinar a próxima viagem, então. Água quente. Água quente? Super quente. Uma delícia. É incrível, incrível, incrível. Não precisa transar todo dia, então. Não. Ótimo, então. Pra transar todo dia, só quem começa, né? Só começo de relacionamento. Início de relacionamento. Você já tá há 10 anos de casado, 2 de relacionamento. A gente tá com 6, a gente já quer... E viagens que tem outros afazeres. É. Então, aí depois fiquei em Dubai, que também amei. Amei a cidade. Eu conheço pouco, mas conheço Dubai. Aí já é outra coisa, né? Eu amei lá. Super cosmopolita. Mas eu amei lá. Mi, me fala uma coisa. Você tá com 39. Acabei de debutar, gente. Eu tô com 15. Tô brincando. 39. Me conta como tem sido envelhecer pra você. Como tem sido? Maravilhoso. Ninguém pode dizer, né? Vamos falar de realidade, né? Fazer aquelas... Ai, não. Tá sendo super gostoso. Fala aí, doutor, que eu já quero te matar. Que eu tenho que fazer já os lasers. Já tem que renovar tudo. É. Tipo, tu vai sentindo, né? A lei da gravidade, né, amor? O colágeno não é mais o mesmo. O tal do colágeno é foda. Então, a gente tenta sempre entrar, puxar o doutor, dermatologista, pra falar o que que a gente tem que fazer. Falta o quê? Preenchedor? Colágeno? O que que tá faltando? É, você se cuida, né? Você faz os procedimentos, você não tem medo, né? Eu me cuido, mas eu deveria ser mais zelosa, assim, mais cuidadosa, porque eu acabo tendo preguiça de ficar passando creme todo dia. Mas você, isso tem tido um peso pra você? É uma coisa que te preocupa? Ou como que tem sido? Ah, a gente acaba, quando eu me olho no espelho, eu já começo a ver várias, vários defeitos, né? Várias falhas. Ainda mais eu, que eu sou extremamente vaidosa e acabo me incomodando. Então, tipo, o que me incomoda, já corro pra ti na clínica. Não, mas isso é a casca. Mas dentro, a cabeça envelhecendo, tá de boa. Não, amigo, vai inventar outra coisa que tu já esquece. Tem que ser assim. Na hora daquela, aquele bode, aí tu vira as costas, ah, vamos, vamos, tem outras coisas pra fazer. Não vou pensar nisso agora, não. É, eu não vou me abater por causa disso. Não. Envelhecer é natural. Todo mundo vai envelhecer. Eu não vou ficar pro resto da vida com a cara lisinha. Posso até ficar, porque eu vou puxar, com certeza. Vou entrar na faca. Isso não... Que é óbvio. Isso eu não tenho medo. Só que é natural da vida, né? Você já fez algum procedimento que você se arrependeu, ou que você falou, ah, exagerei, não te faria de novo? Já, há muitos anos atrás, eu tinha colocado PMMA, né? PMMA. Que antigamente não tinha isso que tem hoje, né? Com os estudos, evoluiu e falam que é... Hoje em dia falam que hoje não era bom colocar, né? Isso, não é mais tão recomendado. Tão recomendado. É o PMMA, né? E foi muitos anos atrás, sei lá, 16, 17 anos atrás. Eu coloquei, e aí eu me arrependi, aí quando eu fiz a rinoplastia, eu pedi pra tirar. Pra tirar. Porque teve uma complicação depois, você acha que... É, lembra que ficava tipo, parecia que descia aqui o meu lábio, assim, ó. Por causa do PMMA, aí eu tirei. Aí não aparecia mais os meus dentes. Acabou tendo essa alteração, né? É. O PMMA é aquele que é... É, o PMMA é o polimetilmetacrilato. Metacril é o polimetilmetacrilato, que é um preenchedor permanente. Ele não é reabsorvível como ácido hialurônico. E por muito tempo, ó, quando eu sou dermatologista há 12 anos, na minha época, a gente ainda tinha alguns cursos que ainda ensinavam com o PMMA, mas eram raríssimos. Porque na minha época já ensinavam que o PMMA poderia ter algumas complicações e que o mais recomendado era o ácido hialurônico que tava chegando. A gente já sabia, por exemplo, que PMMA não se colocava nos lábios, não se colocava nas olheiras, que poderia se colocar em algumas áreas específicas. Hoje, a agência de vigilância sanitária, ela autoriza o uso do PMMA pra algumas indicações específicas. na face, especialmente pra aquela perda de gordura facial, pacientes que faziam tratamentos antigos pra HIV, tinham aquela perda de gordura e aí era autorizado a utilizar o PMMA pra aqueles casos. E acabou sendo estendido aí pra outros fins. Mas... É, mas pra mim, por exemplo, já não... É, não, não é recomendado. No lábio, né, também. É, e porque é um material permanente e porque a gente vai, ao longo dos anos, o nosso rosto vai mudando muito. Então, as nossas necessidades mudam também. Então, você colocar um negócio permanente com o tempo, o efeito gravitacional vai fazendo com que aquele produto migre. Então, o lábio vai mudando, vai colocar na mandíbula, ele muda. Até no corpo também isso vai acontecer, essa migração. É, porque com os anos tudo cai, né? A única coisa que levanta é a gengiva. Que não deveria. Ô, Mi, falando de anos passados de maturidade, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que é um oferecimento da Merza Estéticos, uma empresa que é a nossa parceira aqui do podcast e que... Super parceira. Super parceira. Que, assim como nós, acredita muito na beleza do passar dos anos, no valor da maturidade e o quanto que a gente pode aprender com o tempo e valorizar cada fase da nossa vida. E esse quadro se chama Espelho, Espelho Meu. E eu quero te convidar a, diante desse espelho, você me falar quem é essa Mirela que você vê hoje? Nossa, agora que eu tô vendo, tô toda borrada. E vocês nem pra me avisar. Me conta. Mas, sério, olhando nesse espelho... Quem é essa Mirela de hoje? Quem é essa Mirela que você vê refletida hoje? Essa Mirela de hoje... Bom, me vejo mais madura. Eu tenho que ficar olhando o espelho? Não, pode até baixar. Ah, tá. Vai que tinha que ser, né? Eu me vejo mais madura. Depois que eu tive a Valentina com alguns... Em certos momentos eu sinto alguns medos. Tipo assim, antigamente eu era mais aventureira. Hoje em dia eu penso 10 milhões de vezes antes de me arriscar. Eu fiquei também mais contida também em certos momentos na minha vida da espontaneidade. De falar tudo o que eu acho, o que eu penso. Tudo bem que quanto mais ele vai ficando vai perdendo esse limite, né? Mas eu acho que a maturidade acabou me dando isso, assim. E com umas faltas de colágeno também. Algumas coisas assim. Isso a gente é fácil de resolver. É. Se ele arranjar horário pra mim, viu? Porque tá difícil o horário. Não, não vou te atender essa semana sem falta. Quero ver, doutor. Já começa a lavação de roupa suja, já. Ô, Mi, fala uma coisa. Projetos? Eu tô com um projeto que eu não posso ainda falar. Mas isso é bem legal. Mas eu não posso ainda dar spoiler. Porque eu só falo depois que deixa tudo fechado. Tá bom. Tá bom, então. Beleza. Obrigado, gente. Depois que a gente se assina. Vamos deixar no ar, porque é a cocriação. Ela tá cocriando. A gente não pode... Mas nem a gente pode saber depois? Depois ela vai contar. É que daí não adianta a gente falar, né, amigo? Sem estar com... Tem que esperar. Tem que deixar tudo alinhado, acertado. E aí a gente fala. Mirela, tem um quadro no nosso sala de espera que se chama Fato ou Fake? E ou a gente criou, inventou e tirou de qualquer lugar essas afirmações, ou a gente pesquisou realmente... Manchetes verdadeiras. Manchetes verdadeiras a seu respeito. Então a gente vai falar simplesmente aqui e você vai falar se é fato ou fake e, enfim, eu vou falar sobre. Você quer começar? Pode ser. Mirela Santos conta que sempre sonhou em atuar numa novela da Globo. Mentira. Nunca sonhei. Nunca? Teria... Já te convidaram pra fazer alguma... Já tive até propostas, mas eu nunca tive sonho de fazer uma novela. Você não se vê atuando? Não me vejo. O sonho da televisão é sempre que foi direcionado pra apresentar. Não me vejo interpretando uma coisa que eu não sou. Não consigo. Ô, Mirela, você foi repórter do TV Fama, não foi? Fui. Muitos anos? Fui. Tô lembrando também. Durante anos. Atuar não é... Teatro nem chegou perto, né? Eu fiz até curso e tal, mas... Nunca tive vontade. Mirela Santos diz que é incapaz de perdoar uma traição. Já perdoei. Então é fake. É fake, porque já perdoei, né? Mas hoje em dia... Você ficou mais... Eu não sei se eu perdoaria. Porque eu acho que o vaso trincado nunca mais emitiu o mesmo som. Então não adianta tudo. Ah, trincou. Uma caneca. Cola. Não vai ficar mais igual. Confiança perde, né? Perde, né? E você é tudo ou nada, né? E eu acho que quando tu perdoa, tu tem que perdoar de coração e nunca mais tacar na cara. Então acaba que... Algum momento a pessoa acaba falando, entendeu? Uhum. Por mais que perdoe, diga que perdoa, mas nunca perdoa realmente. Sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Se já liga e não atende, já fica louco, né? Tipo, deve estar traindo, deve estar fazendo alguma coisa. Então é complicado. Hoje em dia eu tenho uma família, tenho filha. Nem passa pela minha cabeça. Mas pode ser traição de amigo também, né? É confiança, né? Você perde a confiança. Também. Já tive muitas que me decepcionaram, que eu me afastei real. E outras que eu voltei porque eu amava realmente a pessoa. De amigos, né? Aham. Entende. Mirela é um furacão, né, gente? A intensidade em pessoa. Vamos para a próxima? Vamos. Mirela Santos revela que chorou diante do cabeleireiro no dia que voltou a ser morena. Não. Você não sofreu? Nada. Fiquei meses pensando, vou ficar morena. Fizendo meu psicológico, vou ficar morena. Vou ter que olhar no espelho morena. Mas teve então o preparo. Foi super tranquilo, né? Foi super tranquilo. Foi super tranquilo. Porque loura, sei lá, 16 anos. Aí chega do nada, tal, cabelo escuro. Tu tem que preparar, né, amor? Porque senão tu vai ficar doida. Eu falei, não, imagina. Vou me olhar no espelho e vou estar morena. Foi uma ação, né? Publicitária. Fiz. Com a vela. E eu amei. Meu contrato era um tipo de três meses. Eu fiquei um ano. De tanto que eu amei. Mas então teve esse preparo pra... Teve. E na época o Nunes também, que é meu cabeleireiro, Washington. Ele falava, fica morena, fica morena. Tu vai ficar linda. Ele me deu o maior apoio. E aí eu fiquei morena. E eu ia lá no salão dele. Ele fazia direto. E continuei. Porque daí começa a aparecer. Um abração pro Nunes, que é super querido. É, um fofo. Tá comigo. Eu tô com o Washington também, desde quando ele trabalhava no MG. Há muitos anos. Tô com ele já, sei lá, uns quase dez anos. E é uma marca registrada, né? É. É a minha última. É a minha última pergunta. Mirela Santos já gravou um CD. Eu não gravei um CD, mas eu gravei uma música. Mentira. Mentira. Essa a gente inventou. Essa não tá na Wikipedia. Cadê essa música? Você tá brincando. Chupa essa manga, não lembra? Chupa essa manga? O nome da música é Chupa essa manga? Quando eu entrei na Fazenda. Você queria ser cantora? Eu gravei essa música, que era mais público LGBT. Tenta pra gente. Ai, gente. Por favor. Nem lembro direito. Tem no Spotify? O refrão. A gente pode procurar? Ah, no Spotify eu acho que nem deve ter entrado. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Eu gravei só uma música. Isso foi antes de entrar? Ou quando você saiu? Será que tem clipe? Ah, tem um clipezinho aí, sei lá. Gente, que maravilhosa. Chupa essa manga. Essa aí eu achei que você ia falar jamais. Não. Chupa essa manga YouTube 2009. É essa? É essa? É. Olha isso, mano. Eu vou conhecendo ela cantando. Tem uma manga. Para, tipo, essa manga. Olha. No falsete, né? Dupla pra gente. Toda borrada. É real, então. Eu tô impressionado. Eu juro que eu não sabia. Eu não sabia. Eu nunca soube. Eu nunca soube. Tiago Fortes vive zoando lá em casa com isso. Nunca soube. Olha. Gente, eu tô muito feliz com o Sala de Espera porque... Ele vem revelando. Eu venho conhecendo que os meus grandes amigos... Me revelando como cantora. Os grandes amigos têm um monte de surpresas. Ela é uma ótima apresentadora. Tá tudo certo. Você escolheu bem os seus passos. Mi. Graças a Deus. A gente tá chegando no fim do nosso programa. Isso aqui é muito mais do que um podcast. Isso aqui é um... É um programa mesmo, assim. É um lugar que a gente só aprende. Que a gente... Só se inspira. Só se inspira. A gente é muito grato pelos convidados que vêm aqui. Eu queria agradecer demais. Eu sei o tanto que você é leoa, que você fica em casa. Pra você sair, dedicar seu tempo pra gente ter vindo aqui e abrir seu coração. E dizer que eu sou muito orgulhoso de você. Te amo, assim, de um tamanho sem... Obrigada. Explicação. E dizer que o que eu mais admiro em você é essa sua espontaneidade. Mesmo você dizendo que em algum momento da sua vida você se viu... Você é uma explosão de verdade. E eu queria agradecer, assim, do fundo do coração. Por você ter vindo aqui e por você ter entrado na nossa vida e nunca saído. Nem vai sair. Obrigada. Imagina. Eu sempre falei. Vou, vou participar. Até o Dani tinha me mandado. Eu falei. Dani, eu tô na loucura que é final de férias da Valentina. A Valentina tá voltando de viagem ainda. Muito obrigado. Ela tinha ido com uma amiga minha pra Bahia. Aí eu falei. Eu tenho que agora fazer outra programação pra ela. Porque criança dentro de casa. Só as mães sabem o que é ter criança nas férias, né? Ainda mais nas férias. Tem que arranjar toda hora uma programação. Agora eu tava saindo de casa e ela assim. Mamãe, eu quero uma criança pra brincar aqui comigo. Eu falei. Tá fácil, né? Ô, Valentina. O Valentina tem uma criança aqui. E a criança mais o Ceará dentro de casa? Ah, meu filho mais velho. Ele acaba me dando um pouquinho mais de dor de cabeça. Fica sumando bem. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. Eu amei. Sucesso. A gente te admira muito. Amei a entrevista. Vocês sabem que vocês são meus irmãos que eu amo demais. É tudo recíproco. Estão me devendo o churrasquinho na casa nova, viu? Isso mesmo. Pode ser hoje se você quiser. Pode ser amanhã. Na hora que você quiser. Tô brincando. Amo vocês. E viria mesmo com o maior prazer. E quantas vezes vocês quiserem. Vai voltar, amor. Quem senta aqui tem que voltar seis meses. Depois mais seis meses. Depois mais seis meses. É um ritual. É um ritual. Tem que ter mais bafão, né? Um beijo pra essa família linda. Ceará, e daqui a pouco vai vir aqui também, Ceará. Eu não sei como é que vai ser, né? Vai ser. E muito em breve, Valentina, né? Ah, ela... Óbvio, a Valentina tem que vir. Se ela quiser, se ela quiser, né? Logo ela vai querer. Olha só, gente. A gente quer agradecer todos vocês que estão nos acompanhando. Que sentaram aqui com a gente nesse sofá. Lembrando, né? Por favor, curtam esse vídeo. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no nosso canal. A gente sabe aí que é super importante lembrar dessa mensagem. e a gente espera vocês de volta no nosso próximo encontro. Sala de espera. Um beijo, gente. Muito obrigado. Beijos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.